Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do desafio do Carpe contra o Whitebeard. Hoje temos a variação de Psy, tenho novamente duas equipas para vos mostrar, temos uma equipa do Roger e temos uma equipa do Shanks Crew. A equipa do Roger é a melhor equipa para vocês usarem, é muito fácil de passar, tem muito dano e é basicamente fácil de construir. A equipa do Shanks Crew é um pouco mais difícil porque vocês requerem três suportes naquela equipa. Quando chegarmos lá já vos vou dizer quais são, contudo no ecrã agora vocês têm as informações todas que precisam para o desafio do Carpe contra o Whitebeard. Vocês têm a vida dos inimigos, têm o ataque dos inimigos, têm os efeitos mais chatos que os inimigos metem. Caso vocês queiram fazer uma equipa nova ou construir uma equipa por vossa conta, vocês têm aqui no ecrã todas as informações que precisam para fazer tal. Indo ao gameplay, temos aqui a primeira equipa que é a do Roger e como eu disse é relativamente fácil de construir. Vocês têm o Double Roger, têm a Shanks Crew, têm o V-Free, o Daz Bones, o Rei Recruit e tem o Coddy Candy Shopper. Têm 5 Legends, mas são Legends que saíram há algum tempo já fora o Roger e que vocês provavelmente têm. Se vocês não tiverem como eu disse é relativamente fácil de substituir estas personagens. No primeiro stage, vocês vão então derrotar os inimigos das cores da vossa equipa. Não se esqueçam, como eu já disse em vídeos anteriores, se vocês tiverem personagens que dão swap ou trocam, vocês têm que derrotar o inimigo da cor que vocês têm. Por exemplo, eu tinha o Shanks, agora tenho o Shanks Crew que é Quick, portanto tive que derrotar o inimigo Quick. Segundo stage, temos o Kurio, que vai aplicar 3 turnos de Attack Down. Vocês aqui vão usar o Chopper. O Chopper aqui é bom porque tira o Attack Down e também pescura durante os próximos 3 turnos. Isto vai fazer com que vocês tenham mais equipe, mais vida para enfrentar os próximos stages, que não é crucial, mas dá algum jeito. No stage 3, temos então o Atmos, o Aruta e o Hakuyo. Aqui o mais importante é derrotar o Atmos no primeiro turno. Se vocês não derrotarem o Atmos no primeiro turno, o Atmos vai aplicar um debuff de No Healing, que quer dizer que vocês não se podem curar durante 15 turnos. Se vocês tiverem as personagens no máximo, isso não vai ser significativo, porque o Limit Break retira esse debuff, mas se vocês não tiverem pode ser algo chato. Como vocês podem ver, é relativamente fácil, vocês podiam derrotar os 3 no mesmo turno, mas não o vão fazer porque nós precisamos do Chopper pronto para o stage 3. Portanto, levem o Ito do Hakuyo e matem o turno a seguir. No stage 4, temos então o stage mais difícil do desafio, que é com o T-Speed, o Ease e o Fossa. É mais difícil porque vocês aqui podem ter o Fossa de 2 a 4 turnos, se tiverem o Fossa a 2 turnos pode ser algo difícil, não é impossível, mas é mais difícil do que este stage aqui. Vocês aqui no primeiro turno vão derrotar o Speed Jioo sem usar qualquer especial, vocês tendo o Shanks Crewo, têm assim que um ataque multiplier de 1.5, que é muito bom. Vocês derrotam o Speed Jioo no primeiro turno, o Ease no segundo e depois dão o Stone no Fossa, até vocês terem o Fossa a 1 turno de atacar para passar para o próximo stage. O que vocês terem o T-Speed? Que vai aplicar 3 turnos de 2 escudos diferentes, tem o Damage Reduction e tem a Defense Up, que basicamente não vai sofrer dano com ataques normais. Vocês vão usar o Dazbond para retirar esses 2 escudos no primeiro turno, vão dar Shuffle às Orbs que não são benéficas e depois vocês vão usar um dos Rogers para ter um ataque de 3 vezes. Vocês podem usar aqui também um Super Type do Roger, desculpem, não é necessário, mas eu uso isso aqui para ter mais garantia que vou ter Orbs benéficas neste turno e no próximo. Derrotando o Jozo, o Jozo vai aplicar o D-Buff que só ataques normais é que elas vão dar. Para esta equipa é Errouvante, mas para algumas equipas, como eu já mostrei em vídeos anteriores e como vou mostrar na próxima equipa, é Errouvante. Errouvante, portanto vocês aqui vão ter o Marco e o Visa no penúltimo Stage e é aqui que vocês vão usar o Chopper novamente. Como vocês podem ver, eu não tenho o Chopper pronto, mas usando este barco que reduz o Special Cooedown de a personagem especial em um turno, eu só preciso de levar com um hit do Marco e ter o Special Ativo. Vocês viram aí o Supportability da Makinon que vai retirar o Chain Walk da nossa equipa. É muito bom, se vocês tiverem a usar o Shunk, se vocês podem usar isso, se não tiverem, usem o Shunk no turno anterior para garantirem que vocês não vão levar com aquele Chain Walk muito baixo. Podem ver, eu usei o Chopper, retirei os Buffs todos, usei o Shunk para dar o ataque custo, usei também o último hit dele para ter o Chain Walk e vou derrotar aqui os dois no mesmo turno. No último Stage temos então o Ace e o Lightbeard. Vocês aqui é basicamente Free Pass, vocês podem usar o Ultimate do, eu continuo a dizer Ultimate, mas não é Ultimate, é Special. O Special do Roger, o Super Type do Roger e o Special do V3 Wall. Vocês vão ter um ataque boost 3x, vão ter matching slots e vão ter um Chain Walk 3.5 com um War Boost de 3x também. Portanto, é muito bom, esta equipa é relativamente muito fácil de passar. Tem aqui o suporte de tesouro que não é necessário, está lá porque sim, vocês não vão ter ataque para advantage nenhum. Portanto, é um bocado irrelevante. Se vocês não tiverem, não é necessário. Ativo aqui também outra vez, como eu disse, o Super Type do Roger para ter as matching slots. Nada de mais, não é preciso. Caso vocês tenham sorte nas slots e tenham benéficas, não precisam de usar. Temos aqui então a segunda equipa do Shanks Crew. Como vocês podem ver a Double Shanks Crew, temos Stampy de Luffy, V3 Wall, Six Plus, Nekomamushi e o Daz Bones outra vez. Os três suportes que vocês vão precisar para esta equipa vai ser a Maki no Shanks Crew, vai ser o Corazon no Law e vai ser o Rayoi no Wuffy. Isto porquê? Como vocês podem ver, nós não temos ninguém que retire Attack Down nem o Chain Walk. Só temos o Neko que tira o... Ou melhor, não temos ninguém que retire Paralisia e o Chain Walk. Portanto, só temos alguém que retire Attack Down que é o Neko. Portanto, estes dois suportes no Wuffy e no Law é muito bom porque vocês vão retirar a Paralisia por completo e a Maki no vai retirar o Chain Walk no Stage 6. Portanto, se vocês não tiverem estes três suportes, não vão conseguir fazer esta equipa. Existe possivelmente outra possibilidade, eu não tentei, consegui fazer esta equipa, demorei algumas tentativas a fazer e parei por aí. Mas existe possibilidade de fazer outras equipas, de certeza. Aqui no segundo Stage vai ser absolutamente a mesma coisa, vocês vão usar o Neko aqui para retirar o Attack Down e estar sempre a trocar. Não se esqueçam o Shanks Crew para terem as quatro Swords de cima sempre benéficas e terem também o Attack Boost de 1.5. Fora isso, vocês não têm que ter atenção em mais nada. No Jouzu, quando vocês derrotarem o Jouzu no Stage 5, vocês no final vão receber aqui o Debuff que são ataques normais e causam dano. Terem que ter atenção que vão ter que levar um Hit do Marco para que vocês tenham esse Debuff fora da vossa equipa no último Stage. Para poderem dar dano no final do turno com a habilidade de Capitão do Shanks Crew. Fora isso, não precisam de ter atenção em mais nada. Usem os vós recursos o melhor possível. Eu uso o Stampy do Luffy Noop no último Stage para rotar o Vista e o Marco no mesmo turno. E estou sempre a usar o Swap A Beauty do Shanks Crew para ter sempre um Attack Boost. Fora isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais equipas, se tiverem outras personagens que vocês poderiam usar nestas equipas que também funcionariam, comentem nos comentários para o pessoal que está à procura. Deixem aqui o Like no vídeo se ainda não fizeram. Subscrevam ao canal se quiserem mais conteúdo de One Piece Shard of Cruise em português. E eu vejo-me no próximo vídeo. 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 E eu vejo-me no próximo vídeo.